Bem bem, aqui na Vietkele Kraus. Nós, em Vietkele Kraus, temos um problema aqui de Rope Aia. Em 2017, nós conseguimos um programa de diabetes na televisão. Um é que nós atrai para três Aia para conseguir estar com o dia de Aruba. Em 2012, nós fizemos um contrato com a Azutfei para vir com o P.O.H. aqui na Aruba. Em ano, nós conseguimos seis P.O.H. E, atualmente, nós temos três P.O.H. para vir com o Dr. em casa. E, P.O.H., quem tem P.O.H., quem tem P.O.H., quem tem P.O.H. está aqui? Tem uma pessoa, uma pessoa, uma pessoa, com o nível de H.O.H. Que tem um paciente com diabetes e com pressão. Então, nós temos um problema e com pressão. Hoje em dia, nós vamos para o Dr. em casa. O Dr. em casa, nós temos uma pessoa, com o suco está alto, com o diabético. E nós estamos convosco na Prácteca Olhos Turner e P.O.H. Dentro da Prácteca, para seguir guiando, para seguir o coach da maldade aqui. E, pessoalmente, nós estamos convosco na Prácteca Olhos Turner e P.O.H., guiar o suco regular e também todos os testemunhos como se torna assim, testemunho, pia, testemunho, não tem nervos, e todos os testemunhos como se torna assim, não é diabético. E mesmo assim, nós trazemos um protocolo, uma com o Dr. Kars, conjuntamente com o POH, está trabalhando no protocolo, e todos os testemunhos estão trabalhando com o mesmo protocolo.